Música Quem fez isso comigo? Isso o que? Não se faça de sonsa Tá maluca garota? Ei, calma vocês duas, acabamos de chegar e vocês já estão soltando faísca Lógico, as coisas que vocês aprontaram foi a coisa mais suja que fizeram comigo Será que você pode explicar o que aconteceu? Mandaram um vídeo do beijo pra minha amiga Não acredito! Eu não vou cair nessa de vocês, com certeza foi uma de vocês duas Eu jamais faria isso Mesmo se o Suzuki te obrigasse, com certeza você faria isso pra salvar sua pele Olha, eu acho que foi ele quem fez isso Eu não acredito em nenhuma de vocês Ai, tudo bem, eu te entendo completamente Ai, eu não dormi nada essa noite Imagina eu, minha melhor amiga, quer dizer, ex-melhor amiga, tá com ódio de mim e contou pra escola inteira Ai, que barra, hein? Devem estar falando um monte de você É, eu tô sabendo Preciso contar uma coisa pra vocês Ontem à noite Oi? Oi? Tem alguém aí? Oi? Você acha que ele tava na sua casa? Tenho quase certeza que sim Mas como ele conseguiu entrar? Boa pergunta Será que você não sonhou? Você deve ter ido dormir meio perturbada ontem, depois do que aconteceu Não, eu não tinha dormido ainda Eu tinha acabado de deitar Tem certeza? Absoluta Tá difícil viver em paz desse jeito Pois é Sinceramente, pra mim já não faz mais sentido nenhum continuar jogando Como assim? Ele tava me ameaçando de mandar o vídeo pra minha amiga e já mandou Agora não tem mais nada que ele faz pra me ameaçar É aí que você se engana Sempre tem uma maneira do Zug te machucar Concordo com a Nath Eu não tô nem aí pra nada mais Tem certeza que você quer pagar pra ver? Não sei Preciso pensar Será que ele desistiu do jogo? Acho bem difícil Mas que tá estranho, tá Vai mais de duas horas que a gente tá aqui e nada aconteceu, hein? Acho que esse é um sinal pra eu desistir É nada, sossega o facho aí Gente, olha ele ali Ei, volta aqui Olha Eu acho que vai parecer brincadeira Mas essa foi a coisa mais estranha que o Zug já fez Por que ele fugiu? Exatamente Será que ele tava com medo de alguma coisa? Nada tá fazendo sentido Será que era ele mesmo? Ué, quem mais seria? Sei lá, eu tô confusa Eu não tenho todo o tempo do mundo pra esse jogo E eu preciso estudar que amanhã eu tenho prova Tá, tchau Eu aposto o que for que essa mensagem que ela recebeu foi do Zug Dessa vez eu também fiquei desconfiada, foi estranho O que você acha de a gente seguir ela? Será que é uma boa? A gente precisa descobrir se ela é impostora Tem razão, vamos Tchau 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 Viu que eu te falei? Ela tá com o Zug Eu não duvidei nem o momento de você Vamos tentar chegar mais perto pra escutar O que você quer? Eu tenho uma missão pra você hoje Que missão? Ela tem uma missão Ela é impostora Por que você não pode falar agora? Não interessa Só faço o que eu mandar E por que você saiu correndo da gente antes? Porque eu faço o que eu quero E eu não gosto que me façam perguntas Só vai embora e fica esperando pela mensagem E não marque nada pra mais tarde Que saco Tô cansada de tudo isso Ela não tem prova coisa nenhuma Ela é uma mentirosa Não, mas calma, Brandi Ela também tá sendo obrigada a fazer as coisas Assim como a gente Eu juro que eu odeio tudo isso Ai, eu também Mas nós estamos sendo obrigadas, né? Todas nós Qual que será que é essa missão? Como vamos descobrir? Vamos tirar as dela A gente coloca ela contra a parede Não tem como Ele vai descobrir Ah, eu não tô nem aí mais Calma, calma Vamos esperar pra ver o que vai acontecer Agora a gente já sabe Que a próxima coisa que acontecer Ela vai ser a responsável Você não tá com medo? Eu acho que a próxima é você Pouco Mas eu já tô preparada Você que sabe, então Eu acho que a próxima Esperar alguma coisa acontecer Nada acontece Isso tá muito estranho Não, 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 não Não, 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 não Volta aqui Eu sabia que era você Como você sabia? Nós te seguimos pelo parque hoje E a gente viu você conversando com o Zuby Eu tinha certeza que a sua missão era comigo Foi você que veio aqui ontem à noite também, né? Pior que não Ontem à noite não era eu Vai ser meio difícil acreditar em você agora Eu te entendo Mas eu te juro que não era eu Você é a impostora? Não Não entendi por que ele me deu essa missão Será que cada rodada é uma impostora E ele tá enganando a gente? Porque se for dessa maneira Assim nunca ninguém vai ganhar o jogo Não sei Fiquei pensando muito sobre isso hoje O que tem naquele bilhete? Não sei Ele disse que se eu abrisse Estaria muito ferrado Ah, jura que você não abriu? Juro Ele não iria saber Ele sempre sabe Inclusive ele já deve saber que eu falhei na missão que ele me passou Tô ferrada Ah, não tá não Fique em paz Você vai abrir? Vou Vou lá pegar O que foi? Essa eu sei O que tá escrito aí? O que é o que é? Quanto mais você tem Menos você vê É a escuridão Que brincadeira é essa, Nath? Eu não tenho nada a ver com isso Eu não sabia dessa parte É ele? Não sei Oiê Foi você que fez tudo isso? Tudo isso o quê? O que você tá fazendo aqui? Como você sabe onde eu moro? Você fez essa mesma pergunta pra Nath? Óbvio que foi o Zug que me deu o seu endereço Ele me passou uma missão E eu segui você Não acredito Eu te falei pra não fazer isso Mas eu não te escutei Você deve ter estragado minha missão Agora o Zug sabe que eu falhei Sabe nada Eu sei me esconder bem Fica tranquila que ele não me viu Quem garante? Eu Olha só Ele tá aqui sim em algum lugar As luzes da minha casa acabaram e voltaram do nada Logo depois de eu ler um enigma sobre o escuridão Eu acho que ele queria isso Isso o quê? Que todas nós nos encontrássemos na sua casa Claro Foi de caso pensado Vocês ainda não aprenderam que tudo que ele faz é de caso pensado? Já Mas é que hoje tá tudo tão estranho O Zug não apareceu Depois ele aparece do nada Foge da gente Depois marca um conto com a Nath Dá uma missão pra ela Sei lá, tá tudo confuso Mas pra que será que ele ia querer nós três aqui? Boa pergunta Acho que a gente vai descobrir agora Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri